Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer um videozinho de abertura de caixa do O Boticário referente ao ciclo 11 dessa revistinha aqui, ó, tá? Que tem esse lançamento do Florata, buquê de flores, nessa revista linda, tá? Que tem ela aqui no canal, vou deixar o link dela aqui em cima, tá? Quem não assistiu, faz um favor de assistir, ok? E quem gostar do vídeo, gente, deixa um likezinho pra mim, deixa um joinha pra mim, isso me incentiva bastante, isso me motiva a continuar a gravar vídeos e quem não for inscrito no canal, ó, se inscreve aqui embaixo, tá? Pra ficar ligadinho aí nos novos vídeos. Então, vamos conferir o que foi que veio nessa caixa. Ó, aqui tá minha notinha, dividi em duas vezes no cartão, é, veio sacolas pequenininha rosa, vieram sacolinhas pequenininha verde, duas e uma, duas, três sacolinhas verde maior. Eu percebi, gente, desde o meu último pedido do boticário, que estão me mandando sacola, ó, sem os fundos da sacola, ó, e essas vieram sem os fundos. Vem eram duas rosas, vamos ver se essa tem, ó, essa não tem também os fundos. Essa rosa maiorzinha, ó, também sem o fundo da sacola. Essa daqui, ó, essa já tem o fundo. Gente, por milagre da vida, é, tinha caixa presenteável. Todas as vezes que eu faço pedido do boticário, eu sempre peço, eu gosto de ter, tá? Aquelas caixas pra presente, eu sempre peço mais sacolas, mas, infelizmente, nunca tem disponível pra venda. Nunca tem disponível. E pra, se não tem pra venda, imagina pra dar, né, gente? Aí aqui não tem mesmo. Então, dessa vezquinha, então, eu pedi uma P marrom com rosa, que é a caixa de presente, e pedi duas M. Uma rosa com marrom e uma verde com marrom. É, outra coisa também, as folhas de seda, gente, nunca tem disponível, porque a gente sempre faz também os presentezinhos, né, coloca na sacola, o papel de seda, a tag, e nunca tem disponível as folhas de seda. Aí, tinha também as tag, ó, que vem 50 unidades, tinha disponível. Então, aproveitei, deixa eu abrir aqui, ó, que é aquela que a gente faz o presentezinho na sacola, né, e coloca ela. Então, todas as vezes eu coloco pra ver se tem disponível, e dessa vez tinha, e eu pedi a gente dobrar aqui, né, coloca assim na sacola, escreve alguma coisa aqui dentro, alguma mensagem, fica bem legal. E, às vezes, gente, o interessante é que tem disponível no sistema, só que quando elas vão faturar, não tem. Então, elas tiram e ligam avisando que não tinha, né. É assim, aqui na minha central. E outra coisa, por milagre da vida, me mandaram uma amostra do lançamento do Florata, né, o buquê de flores. Não sei que milagre, né, me mandaram uma amostra. De tanto eu pedi, manda amostra, manda amostra, né, mas elas dizem que não tem, não tem, não tem. Fazer o que, né? Então, gente, ó, eu pedi um egel, bem. Uma caixa de sabonete do Cuide-se Bem, rosa e alcaçuz, que vem em cinco unidades. Um demaquilante da linha Intense, que esse é o cremoso. Eu não conheço esse demaquilante. Ele é enorme, ó. Ele é enorme, achei que fosse pequeno. 150 ml. Gostei do tamanho. Veio também um Lily, o perfume, de Oparfum. Veio também dois Me Only. Dois, muito bom essa colônia. Veio um Arbo, o tradicional. Deixa eu ver o que mais. Um Aerosol, do Lily. Veio esse batom, da Lintense Mate, o 330 Loucuras. Esse aqui é o mais vendido, né, todo mundo já conhece. E veio um cremoso, na cor 33 Desejos. Esse eu não conheço a cor, deixa eu abrir aqui pra gente conferir. Ó, gente. Ele é assim. É um vermelho mais fechado. Muito bonita a cor. Deixa eu ver o que mais. Veio um delineador. Da Lintense. Essa é uma máscara de cílios. Essa é a Mega Power. Tá horrível de focar hoje. Ó. Tá? E veio também um Dou de Sombras, da Intense. Esse daqui é na cor Expresso. Deixa eu abrir aqui pra gente conferir. Ele é assim, gente, ó. Muito bonita essa cor. Gostei. Tá? Muito bonita. E veio também um... Esse aqui eu ganho de incentivo, né, o Rolão Malbec. Ganho de incentivo. Então, gente, foram esses meus pedidos. Não esquece de deixar seu joinha e se inscrever aqui no canal, ok? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.